Colocando aqui pessoal, vou pegar umas piabinhas aqui ó, nessa barragem, vamos tentar pegar né, tentar pegar, vou mostrar pra você aqui ó, é milharinha, isso aqui é aquela massa de faí e costrui, a gente bota aí as piabinhas, vai entrar aqui dentro, e quando eu era mais pequeno, mais pequeno não, que eu agora estou grandão, eu pegava muito, fácil, aí eu vou entrar aqui, aqui dentro, será que tem que vir aqui, não tem pra pegar, A gente coloca assim, aí espera, a gente espera pra ver se elas vão lá comer, isso aqui eu vou colocar na outra, na outra garrafa, a gente coloca na outra garrafa, pega ali a outra garrafa, assim né, a gente coloca na outra garrafa, e coloca já no outro canto, pra gente tentar ver se vai chegar alguma piaba ali, vocês que não conhecem piaba, hoje vão conhecer. Tu não furou pequeno não, buraco? Furei desse tamanho, buracão. É a campainha, tem um cheiro de gasolina. O que é? Muito pequeno. Tá pequeno? Tá nao. Ela já acerta, não arraba mais. Ó. A campainha vai entrar, eu vou entrar a maçã dentro do fogo. Tá, tá bom. Tô botando a escura assim. É no outro lado, eu acho pai. Cadê? Vai doco pra dentro. Olha! Eu sento doco ali. Vou mostrar pro pessoal, como um cachorro recebido. Olha ele nadando lá. Eita Tá longe, mas dá pra ver Pessoal, dá pra ver aí Então pessoal, quem gostar desse vídeo Comentando aí, a gente vai mostrar Se pegar piaba, se tiver Vai sair no vídeo Tô vendo lá, fulminando lá Na garrafinha Tá fulminando lá, talvez vai entrar alguma Piaba dentro, né Se tiver, entra Se não tiver, a gente vai mostrar tudo também pra vocês Eu tô colocando outro aqui já A gente coloca lá E tu vai pescar também A gente coloca assim Vocês que não sabem Coloca aqui, elas entram tudo aqui E nós tapamos a boca E vamos ver se ali vai ter alguma E vamos ali pro outro lado tentar Vamos tentar ver aqui do outro lado Aí tem alguma É rasa aí Eu queria colocar ali Pra não olhar Coloca aqui e depois vamos pra ali Vai começar Vou colocar ali Lativão Muita O pau Lá é mais raso? Lá é mais raso. Vamos voltar para lá. Para comer uma piaba assada. Será que não vai sair uma piaba aqui? Assada não, fritada. Fritada? Assada. Vamos tentar ver aí. Será que entrou algum? Vai lá olhar. Não tem algum não. Eu disse que não tem mais nada. Não acredito, mas tem um monte. Vou até jogar lá no meio. Joga? Eu não estou dizendo que você colocou o buraco errado? Tem um. Não era? Não era? Tem um burubuiano lá no meio. Pessoal. Vai ou peça? Vai. 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 É uma piabinha Morreu 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 Que tão febendo peixe Realmente Não vai dar pra mostrar piaba pessoal Tudo doido É pessoal Parece que não vai ter piaba não Então Valeu Tudo doido pra Tudo doido pra Pegar piaba ali Tu queria Pegar uma piabinha Não deu certo não Mas rapaz Nós temos que ir pro outro setor Vamos pra Sajep Eita Você tá doido mesmo Pra poder pescar hoje Eita pessoal Olha o sertãozão aí Nós não pegamos piaba mas Põe nesse vídeo aí quem gostar do vídeo aí Deixando o seu joinha Não deu certo Não deu certo mas Nós vamos gravar um vídeo pescando no açude grande E a gente vai fazer um vídeo Talvez a gente Vamos fazer até um Como é o nome daquele negócio Que faz? Vamos mostrar pra vocês Eita Céu Como tá bonito Muito Muito Vídeo Valeu Así Como não Como não Como não Como não Obrigado.